Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Espero, como sempre, que sim, eu sou Renato Tchalian e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Como sempre, não vou mais me estender aqui na abertura, aqui no Mostra Mais e no primeiro comentário é fixado, tem nossas redes sociais, as formas de contato conosco, o endereço do terreiro e os dias de gira, está tudo aqui embaixo. Aqui do lado também tem o nosso Instagram, para você dar aquela reforçada e seguir a gente lá no Instagram, no Instagram do Devaneios, onde a gente posta muita coisa do terreiro nosso, do dia a dia, das visitas que a gente faz, das visitas que a gente recebe, então segue a gente lá, não perde mais tempo. Pois bem, vamos bater um papo sobre uma das questões que eu mais recebo quando eu estou falando aqui por conta do canal, que é gente me narrando que foi em algum lugar, pagou alguma coisa, a pessoa ia jogar carta, jogar búzio, ou passei em consulta com a entidade particular, daqui a pouco cria um plano de saúde para falar com a entidade. Pois bem, e aí acabou o meu dinheiro, eu não tinha como continuar pagando o que estava sendo solicitado, e então, esse médium maravilhoso, esse ser ungido de Deus, começou a me ameaçar, começou a falar, que então ia mandar um eixo para me prejudicar, ou então, eu recebo relatos desse sentido, fui numa mãe de santo, num pai de santo, e ele me falou que mandaram um eixo prejudicar a minha vida, uma pombagira prejudicar a minha vida, não, pombagira é sempre com casamento, mandaram uma pombagira prejudicar o meu casamento, e isso está realmente afetando a minha vida conjugal. Duas coisas que eu quero falar, primeiro, eu vou resolver rapidinho a questão de você que recebe essa informação, você que recebe essa informação, eu vejo muitos de vocês que recebem essa informação usando isso como uma bengala, uma desculpa perfeita para a vida de vocês, está vendo? Meu casamento não está bom porque mandaram um eixo ou uma pombagira, mentira, mentira, não está bom porque já não estava bom, vai fazer o que? Porque, ai, eu traí, ou então, eu fui traído porque mandaram uma pombagira ou um eixo para atrapalhar meu casamento, mentira, assume as tuas buchas, assume os teus B.O. A questão, a culpa é inteirinha sua, 100% sua de mais ninguém, ok? Não ponha a culpa numa entidade do astral. Mas, tirando agora a questão da pessoa que recebe essa informação, que eu já falei, não use mais isso como moleta para a sua vida, tá bom, campeão? Seja, assuma a sua responsabilidade. Dito isso, esse vídeo é para você que, por acaso, alguém te falou que mandaram alguém para a tua vida para prejudicar, ou então você está recebendo ameaças porque algum dirigente, algum suposto pai de santo, que é tudo mentira, tudo vagabundo, vagabundo. Pai de santo que ameaça é vagabundo, não presta. E não é pai de santo nunca, não é dirigente nunca. É um canalha. É um 171, no ditado popular. Pois bem. E para esse que está te ameaçando, ah, porque então eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou atrasar a sua vida, vou fazer isso aí. Sabe o que você fala? Padre que vê do total. Faz? Faz aí, então. Faz aí. Olha só, meu irmão, minha irmã. Não tem, não tem força maior que Deus. Tá? O mal existe e o mal tem força. Então, o que que você... Então, vamos lá. Primeira coisa que eu digo para você que está passando por esse momento. Um, não deveria ter caído, tá? Qualquer pessoa que te cobre para fazer um trabalho, para fazer alguma coisa, para. Primeira coisa, por que você está pedindo esse trabalho? Você está louco? Vai, segue tua vida, vai estudar, vai trabalhar, vai seguir tuas coisas. Não, eu resolvi pagar para dar uma força. Pelo amor de Deus. Tá? Mas, assim, dito isso, repensa a sua vida, repensa a tua caminhada. Porque depois você faz essa agada e vem falar com a gente depois. Ai, estou sofrendo uma ameaça. Foi porque quis, não é? Então, assume a bucha. Mas, dito isso, sugiro para você. Procure um terreiro de umbanda sério. Procure um terreiro de umbanda sério. E passa essa informação para a entidade chefe daquela casa. Ou para alguma entidade que você passar em aconselhamento. Eu tenho certeza absoluta que você vai ser bem orientado em um terreiro de umbanda sério. Dois, é fundamental que você saiba que quem faz esse tipo de ameaça, o comandante, o sacerdote, o pai de santo, a mãe de santo, que faz esse tipo de ameaça, não são umbandistas. Ah, o que que são? São canalhas. Canalhas. Não são religiosos. Utilizam-se da sua fragilidade para atingir um objetivo escuso deles, que é aumentar o dinheiro deles. Isso é ridículo. Ridículo. Isso é um absurdo. Se você, pai e mãe de santo, está me ouvindo e você faz esse tipo de trabalho e cobra e abusa e ameaça, você é um vagabundo, você não presta. Tá bom? Então, dito isso, voltemos. Então, a primeira coisa que você tem que entender, isso não é umbanda, nunca foi e nunca vai ser. Renato, mas e essas entidades que eles falam que mandaram? Mandaram um Exu para me prejudicar, mandaram uma pombagira para me prejudicar. E para você eu respondo sem medo de errar. Isso nunca vai ser um Exu, isso nunca vai ser uma pombagira. Essa coisa que mandaram para você, se é que foi feita alguma coisa mesmo, não é, nunca foi e nunca vai ser uma entidade. Que se manifesta na Umbanda, com o nome de Exu, Tranca Rua, Marabô, Capa Preta, não importa. Ou pombagira, Padilha, Sete Saia, Sete Ondas, não importa. Ou na pombagira da Rosa que me acompanha com a maior honra do mundo. Isso nunca vai ser uma entidade que atua na Umbanda. Então, ai, mandaram um Exu para mim, falaram que o Tranca Rua vai me prejudicar. Para, tira a Tranca Rua da tua boca e lava a boca antes de falar do nome de Tranca Rua. Essa entidade tão maravilhosa de Umbanda, que ajuda, ampara, acolhe, auxilia, direciona tantos filhos. Ah, então o que é, pai Renato? Não sei, pode ser um trevoso, pode ser um obsessorzinho, pode ser qualquer coisa que fizer. E isso se tiver alguma coisa, né, meu amigo? Também pode ser que não seja absolutamente nada. Pode ser que a pessoa só falou para entrar no teu psicológico. E entrou, pelo visto, né? E aí você começa, aquela história do, você já percebeu esse tipo de coisa? Chega para alguém e fala assim, você está bem? Aí a pessoa, estou, tal. Aí combina com o amigo seu, chega para essa pessoa, você está bem? A pessoa, estou. No terceiro que perguntar, a pessoa vai falar, é, estou meio pensando bem aqui, eu estou meio mal mesmo. É efeito placebo, é efeito placebo o nome disso. Então, não se deixe enganar por esses marmoteiros, por esses charlatões, por esses canalhas, por esses estelionatários, que se aproveitam da fé alheia, se aproveitam da fragilidade alheia, para fazer o mal. Então saia dessa. Então, vamos fazer aqui uma recapitulação. Você, meu irmão, minha irmã, que não é da religião, antes de pensar em socorrer-se com alguém que cobra, mas faz um trabalho e dá tudo certo, e as coisas funcionam. Ponto um. Você fazer esse tipo de trabalho é uma forma fora da regra do jogo. Então, quando você pede um trabalho desse, seja para o teu emprego, para o teu namoro, não me importa. Você está jogando fora das quatro linhas. Você está jogando sujo. Você está jogando sujo. Jogando como não deve. Porque você está usando armas que a outra pessoa não está. A outra pessoa está sendo só mais competente do que você. Então, que tal você parar, estudar, crescer e evoluir? Faz tua reforma íntima. Repensa a tua vida, a tua caminhada. Ponto dois. Não procure esses pais de santo de poste que você vê aí. Nunca. Nunca. É tudo vagabundo. Não procure. Tá? Ponto três. Ai, mas é agora. Eu já procurei. Eu já pedi o meu trabalhinho. Agora você assume as consequências na tua vida desse assunto. Tá bom? Olha que legal. Assume a tua cada ação. Uma reação. Não é isso? O plantio é livre. A colheita é obrigatória. Assume a tua bucha. Tá bom? Então, além de assumir a tua bucha, recomendo que você procure um terreiro de umbanda sério. Sério. E passe em aconselhamento com a entidade. A entidade, o que ela vai fazer? Só para você saber. Tá bom? A entidade, ela vai, evidentemente, te orientar, te auxiliar, te colocar na direção correta da tua caminhada. Porém, os efeitos e as consequências das tuas escolhas e das tuas atitudes, mais dia menos dia, voltarão para você. Isso é indiscutível. Tá bom? Tenha isso muito claro em mente. Ah, mas Renata, então as entidades não me ajudam. Não, claro que te ajudam. Elas estão te mostrando para você não continuar repetindo o teu erro. Agora, Deus é justo, campeão. Deus é justo. Você não quis prejudicar alguém? Dito isso, por fim, eu deixo claro. Nunca, em hipótese nenhuma, se falarem para você que vão mandar um Exu, vão mandar uma pombagira, que o Exu está atrapalhando o teu trabalho, a pombagira está atrapalhando o teu relacionamento. É mentira. Dois, jamais, 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 vai ser um Exu ou uma pombagira que atua manifestado na religião de Umbanda. Ai, mandaram o Marabô me pegar. Não, não mandaram. Mandaram algum trevozinho, algum obsessor, qualquer coisa, menos o Exu, o Marabô, que está passando muito longe da onde ocorre esse tipo de palhaçada. Ai, mandaram a pombagira da Rosa me prejudicar. Não, não mandaram. Não mandaram. Mandaram um trevozinho, um obsessorzinho, qualquer tralha. Mais uma pombagira? Nunca, nunca. Pombagira é amor puro. Pombagira é respeito. Pombagira é estrutura. É amparo. É acolhimento. É o despertar do sagrado. Pombagira não se presta a fazer esse tipo de palhaçada que você quis ou que agora estão te ameaçando. Tenha isso muito claro na sua vida. Esse tipo de assunto me tira do sério. Me tira tanto do sério que eu até sei de pedir para você deixar o like, se inscrever no canal e já clicar no sininho. Então, por favor, faça isso agora. E espero que tenha ficado bem claro esse assunto. O mal tem força? Tem. O mal prejudica? Prejudica. Qual que é o melhor caminho de combate ao mal? Deus. Família. Estruturas que são milenares e inquebráveis. Deus. Família. Tenha isso no teu coração. Deus. Família. Comunidade religiosa. Se eu ando no caminho do bem, se eu ando no caminho correto, nada vai me prejudicar. Pode dar um esbarrãozinho, mas nada vai me prejudicar. Renato, mas todos são hipócritas. Renato, mas todos são hipócritas, todo mundo já errou. Ninguém está falando que a gente não erra campeão. Errou, está errado. Errou, está errado. Não se erra mais nisso. Não se insiste no erro. Todos nós erramos. Todos nós somos falhos e muito falhos. A diferença está entre entender, interpretar e melhorar. Se eu pudesse voltar, eu pediria desculpa para milhões de pessoas. Por ações, atitudes, posturas que eu tive. Que hoje não teria de jeito nenhum. Seja a sua melhor versão. E respeite. Não coloque uma entidade no mesmo balaio moral onde nós nos encontramos. Eram esses os meus comentários para o dia de hoje. A minha gratidão. Meu axé. Meu saravá. E um grande... Ah, deixa aqui embaixo. Tua opinião sobre esse assunto. E um grande, um grande, um grande, um grande abraço.